Chua Zero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast, o seu podcast de basquete em parceria com a Live Sports. E, convidada de hoje, gente, eu não tenho nem roupa pra estar aqui apresentando essa pessoa. Como é que a gente tá falando de... Fala só umas coisinhas. Calma, vamos deixar a pessoa falar, mas assim, apresenta ela. É, pra apresentar. Apresenta você, porque eu não tenho roupa. É, então, é campeã mundial, medalhista olímpica, jogou na WNBA, rodou o mundo jogando, 20 anos de carreira, quase 18 anos de seleção brasileira, pelo meu estudo. Se o meu estudo não tá errado. Se o meu estudo não tá errado... Kleber, não temos roupa, não, viu? Não temos, não. Fica tranquilo. Quem é? Quem é? Quem é essa maravilhosa? Ellen Luz, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Maravilhosa. Demais. Obrigado pela sua presença. Sem dúvida alguma que tem muita história pra contar, né? Tem, tem muita história. Primeiro que é um prazer estar aqui, né? Vocês dois da raça, Gavi, eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, né? A gente fez um evento juntas, né? Que eu também... Foi muito legal. Só tinha gente muito foda aí, porque eu tava gente do céu. Mas foi incrível, né? Foi um bate-papo muito legal. E o Giovanoni, eu vou agradecer publicamente, porque eu preciso. Ah, pode. Não, porque agora na minha chegada à ESPN, ele... Nossa, olha, até arrepia. Abriu as portas, me passou confiança, eu tava um pouco insegura. Então, obrigada, Giovanoni. Não, imagina. Eu sou super grata. O Agra também. Gente, nossa, demais. Quando ele falou que você ia comentar, nossa, eu comecei... Vamos, mulheres! Comentando, eu fiquei muito feliz. Deu muito medo. Muito feliz. Mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? Ah, exatamente. Vou dizer, você é o que sabe o que eu tava falando. Eu não quero falar, não. Agora, peraí. A pessoa, deu muito medo. A pessoa, ela morou na Sibéria. Morei, gente. Gente, vocês sabem onde é a Sibéria? Imagina a Rússia. Não é isso, Guilherme. Tem tanta gente que não tem um terço do currículo de sua mulher e fica comentando. Sim, além disso, eu sei. Como mulher competente. É. Não, e... Mas é responsabilidade, né? E no melhor canal, que é a SPN, né? Giovanoni, Zé Boquinha, a Agra. E recebeu o convite, a confiança deles. Então, mas eu falei, não, eu vou. Vou, vou. Como uma boa atleta profissional, você não consegue ver um desafio e falar, não consigo. É uma dificuldade, assim, né? Tá sendo bem diferente. Ah, não vou. Os horários, né, Giovannoni? Os horários, principalmente. Mas eu tô me adaptando, a minha família tá me apoiando também. Então, a gente, acho que organizando os horários, agenda, dá pra fazer tudo. E eu tô super feliz. Tá bem bacana. Tô gostando muito. E a gente só tem a agradecer, né? E agora, eu não sei nem por onde começar. Não, vamos do começo. A gente tem que ir lá no começo, Guilherme. Vai lá. É, o começo que foi em Jundiaí. Jundiaí. Mas vocês... Colégio Divino Salvador. Vocês são de Arassatuba. Sim. Vocês, calma. É, porque assim, é família de atleta. É que não fala em uma pessoa. É, família Luz. É complicado falar de uma pessoa só. Como é que você fala de basquete e não fala família Luz? É isso. Então, é você, a Silvia, a Cíntia, o Rafa, que a gente sabe, né? Que o pessoal do basquete sabe que jogaram seleção brasileira e tal. Rafa tá jogando ainda. Rafa tá jogando. Aí tem o Nelson, que eu joguei contra em categoria de base. Que é o Neko agora, né? A gente, de tanto chamar Neko, Neko, ficou Neko. Tá. E tem a Suli, que é irmã do Rafa, por parte de pai e de mãe, né? O Rafa e a Sussu são irmãos por parte de pai. A Suli jogou também em Jundiaí, no Divino Salvador, e foi pra seleção brasileira. Só que na categoria de base. E ela é mais nova que o Rafa? Ela é mais velha que o Rafa. O Rafa é caçula de todos. Eu sou 20 anos mais velha que o Rafa. O Rafa é 9 e 2, eu sou 7 e 2. E a Sussu, ela é 90. Então, mas já estão todos casados, já com filhos também. O Rafa tem uma filhinha agora. Sim, sim, sim. A Olivia é linda. E tem também o seu pai, que foi técnico. Meu pai. A vida inteira. Que mora em Jundiaí, viu? A família tá em Jundiaí. É todo mundo lá. É, a gente... Bom, meu pai é de lá em Jundiaí. Jundiaí é a terra do basquete. Mas conta, quando começou? Conta desde o começo. É, então, em Aratatuba. Meu pai técnico na época e educador físico e era técnico da cidade. E primeiro esporte, nadar. Vai nadar. Jogava quatro anos, eu já na piscina, morrendo de medo. Meu pai era, não, vai, vai com medo mesmo. Vai com medo. Comecei a nadar, me apaixonei pela natação. A Cíntia, que era mais velha. Então, eu e a Cíntia, a gente era muito grudada, muito próxima da idade. Era um ano mais velha que eu. E aí tinha índice para Campeonato Paulista, tudo. Quase me tornei uma nadadora. Eu disputei, aprendi a nadar na prefeitura de Aracatuba e depois no Esporte Clube Corinthians de Aracatuba. Então, a gente jogava, jogava, nadava ali, né, Rio Preto, aquelas regiões ali, que é uma região muito forte da natação. E aí fazia basquete também. Com quantos anos? Quando eu nadava, eu tinha uns oito, nove, dez anos. Era novinha. Era novinha. Era novinha. É, treinava, assim, sabe? Mas era mais natação. Depois o basquete veio. Só que o meu pai, antes de fazer basquete, vai fazer atletismo. Porque o atletismo é bom. Vai treinar com o primo. O primo, ele era um técnico muito bom, muito conceituado. Treinou até o Zequinha Barbosa, em Aracatuba. Vai treinar com o primo. Eu ia assim, vamos lá treinar. Aí saltava e corria. Mas eu não quero fazer atletismo. Vai, porque é bom pra coordenação. Então, motora, coordenação. Então, isso ajudou bastante. Fora que a gente brincava na rua, pulava elástico, brincava de pé a pé. Não vamos entrar nesse detalhe. E hoje não tem mais, né? Não vamos falar sobre isso. E aí começamos a treinar e a Cíntia teve uns joguinhos abertos do interior, como é importante ter jogos pra base, né? Em Americana, e ela foi destaque de Aracatuba. Então, era a Cíntia, eu, a Silvia, minha irmã, tinha sete anos. Ela só dormia no banco, ela não jogava. Tinha sete aninhos. Ela ia junto. Ela era quase maior. É mais um pouquinho maior que a Manu. Que tá aqui. Aí meu pai pegou. Pode ser que ela venha aqui também agora. Pode ser que ela apareça. Aí veio meu pai. Vamos pegar uma menina do atletismo, uma menina do vôlei, uma menina, não sei, de outro esporte e vão jogar esse joguinho. Eu tinha dez pra onze anos e a Cíntia se destacou. Quando a Cíntia se destacou, o Borracha, técnico, a gente já viu. Gente, Borracha. Borracha. Nossa, a gente é muito grato a Borracha, muito. E aí o Borracha, ele meio que, lá em Jundiaí, chamou a Cíntia pra jogar uma final de mini que tinha em Jundiaí. Era muito tradicional. O Divino, ele abria as portas do colégio uma semana, você lembra? E fazia o campeonato mini uma semana lá. E a Cíntia foi. E a Cíntia foi a melhor do campeonato. Ganhou a girafinha. Aí o Borracha, eu quero a Cíntia aqui o ano que vem, eu quero a Cíntia aqui o ano que vem. Isso pra ser em 85. Aí meu pai falou não. Muito nova, né? Meu pai tava divorciado da minha mãe nessa época. Não. Só vai se for a família toda. Porque meu pai já via na gente o futuro. Entendi. Aí minha mãe, minha mãe queria também sair de Araçatuba. Não, vamos pra Jundiaí. Aí veio minha mãe e os quatro filhos. Minha mãe é a... Pegou e falou vai. E seu pai não veio. Não, meu pai é divorciado. Meu pai, ele intermediou. Meu pai falou vai. Meu pai, vai. Mas eu entendo meu pai, coisa de pai e mãe que não deu certo, né? Pra fazer o quê? Mas eu entendo que ele tinha... Ele sabia que a gente teria que sair dali, de Araçatuba, porque ele via um futuro na gente. E minha mãe, que foi a pessoa que realmente tomou conta dos filhos, assim, dos quatro, sozinha. Mulher. E aí trabalhou em Jundiaí, no Colégio Divino Salvador. E na época era o Padre Olivo. Não sei se vocês lembram. O Padre Olivo, ele amava basquete. Então ele abriu as portas pra mim, né? Pra minhas irmãs, pro meu irmão e pra minha mãe. Minha mãe trabalhava no colégio, a gente estudava e defendia o Divino. Então foi ele que começou tudo. Ficamos três anos lá e depois a gente foi pra Piracicaba, que aí já foi mais profissional em Piracicaba, né? Aí você já tinha o quê? Um 15, 16? Aí eu fui pra Pira, 12, 13, já era infanto, 15, 16, 87, 88, é. Isso aí, 88. É, que foi a época que eu comecei a assistir. É, que foi a época que eu comecei a assistir. É, que foi a época que eu comecei a assistir. É, que foi a época que eu comecei a assistir. É, eu comecei o quê? Ele tinha oito aninhos quando eu fui pra lá. Ele tinha oito aninhos, é. É, e era quando meus pais levavam a gente no ginásio. O time de Piracicaba era muito forte. Porque ia mudando de nome, né? A época era BCN, a época era Unimap. Aí teve uma época que teve dois, que teve o BCN e o Unimap. Eram dois times diferentes. Isso mesmo. Né? E aí depois o BCN acabou saindo, vindo pra Osasco, se eu não lembro. É, o BCN saiu, veio pra Osasco. E ficou Unimap lá. Aí a gente foi pra... A gente já tinha ido pra... Pra Ponte, não era? Pra Ponte Preta, em 92. Ficou lá indo o BCN. Mas ficou um time mais humilde, mais simples. Que era Unimap, já não era mais BCN. Não, era BCN também. Era BCN ainda? Até o Ferreto, que foi o técnico. Ah, tá. Ele ficou um ano. Aí depois a Maria Helena, como a gente foi pra Ponte Preta, que aí já era 91, 92. Não, perdão. 92 a gente foi pra Ponte, até 91 eu tava em Empira ainda. Aí a gente ficou três anos lá na Ponte Preta. Foi maravilhoso também a Ponte Preta. Ai, que delícia jogar. Campinas, a torcida. Ai, muito legal. É, porque daí... Porque é gostoso você jogar com torcida, que muda o ambiente, muda tudo. É muito bom. É muito bom. Vai a torcida da Ponte, né? Da Ponte, a torcida, de futebol, não? É, pessoal, assim, eu falo, né? Quando a gente joga em time que é mais importante no futebol, ou seja, Ponte, Corinthians, Vasco, o torcedor, não é o esporte, é o time, ele vai atrás do time. A camisa, a camisa, é isso. Isso, pro bem e pro mal. Tá ganhando, é apoio total. Tá perdendo, não importa que o cara não entenda nada de basquete, ele vai te cobrar. Ele vai cobrar. É porque você tá usando a camisa do time dele, pô. Exatamente. É, faz sentido. E aí começou, em Piracicaba, realmente, assim, foi excelente, porque a Maria Helena era técnica de seleção, então abriram-se as portas pra gente. E era mais competitivo, então a gente viajava mais, né? E a gente queria estar entre os grandes times. E deu super certo. Aí cada um seguiu uma carreira ali também, em Piracicaba, depois a Ponte, a Cíntia foi pra Arassatuba, voltou lá pra jogar com meu pai na Unimed, e tinha um time muito bom. E eu fiquei ali, em Campinas, aí fui, né, gente? Aí fui... Pinga, pinga. Vai Paulínia, vai Americana, vai em Goiânia. Já joguei em Goiânia, no Vila Nova Massagió, que era o patrocinador. Aí depois eu vim pra Santo André, voltei pra Americana, e aí eu fui... A minha última equipe americana, no Paraná, onde eu joguei com as minhas irmãs, jogamos nós três juntas. Sim, que foi a Hortência que montou o time lá. A Hortência montou o time lá. Aí a gente jogou no Rio também, defendendo as cores da Mangueira, pra disputar o Campeonato Carinhão. O Amarildo era envolvido com o time também? O Amarildo era o nosso... Era ele o dirigente? Era. Só pra explicar, o Amarildo, ele foi por um período muito grande, presidente também da Federação Paranaense de Basquete. Por isso que eu conheço o Amarildo. É isso. Né? É... Enfim... Ele levou, é, com a Hortência, né? Se organizaram lá com... A gente representava o estado do Paraná. Sim. Então era muito legal. Mas vocês jogavam em Curitiba mesmo? São José dos Pinhares. Isso aí que eu pergunto. Eu morava ali. É, a gente morou ali. Começamos morando em... A gente começou morando em Curitiba, e aí nós viemos aqui pra Carapicuíba jogar, defendemos as flores do Carapicuíba pro Campeonato Paulista, porque lá não tem campeonato estadual. É muito fraco na nossa época, né? Então a gente veio pra cá, ganhamos o Campeonato Paulista, e depois voltamos lá pra jogar em São José dos Pinhais, pra disputar o brasileiro, e ganhamos o brasileiro também. Ah, que legal. Foi muito bom. Isso já foi final dos anos 90? 2000, é. 99, 2000, 2001. Foram esses, né? Porque sempre começa um ano e termina, 99, 2000, 2000, 2001. E aí meu último ano foi em Americana, e depois eu fui pra Europa. Aí eu fiquei até 2010 na Europa. É, então. É isso que a gente ia entrar. Porque antes... Porque tem a fase... Tem a W aí, tem a W aí. Exato, calma. Mas eu ia falar, antes a gente ia entrar em seleção. É. Eu já falei. Eu ia falar exatamente da W. WNBA. Você foi em 2001. Mas lá era como ainda é hoje, né? São o quê? Três meses de temporada. Três meses e meio. Quando o seu time vai pra final, você fica mais. Mas o meu time... A única final que a gente fez de conferência foi no segundo ano, em 2002, contra o Nova York. Nós fizemos, mas a gente perdeu. A gente não conseguiu ganhar. Ganhou o time da Beckhamon, na época, lembra? Sim, sim. O time dela era muito bom. E aí a gente chegou ao máximo que a gente fez. Aí depois... Aí os outros, não. Era três meses e meio. Era bem curto. Agora eu acho que é até um pouquinho mais longo o campeonato. Dura um pouquinho mais. Eu acho que ele começa um pouco antes, né? É. Porque antes eles... Pelo menos que eu lembro... Eles começavam a jogar em maio. Eles começavam até um pouco depois. Era... Era tipo... Era depois que acabava... Esperava meio que acabar a NBA. Ou começava assim, já tava... Tava nas finais, né? Isso. Então, o pessoal... O foco total nas finais da NBA. Volta tudo pra NBA. Agora eu já vejo que começa até abril, por exemplo. Já tá começando. Já tem jogo. Aí mudou bastante o calendário. Ah, que bom, né? Aí fui pro Washington Miss. Maravilhoso. E aí, como é que foi? Desculpa te interromper de novo. Não, mas é que eu sou curioso. Você chegar a nadar na NBA foi através de um agente que trouxe pra você? Você não teve que passar por draft? Porque você já tava numa outra fase da carreira. Eu passei pelo training camp. Training camp. Tá. Training camp. E eu fui, gente... Olha só. Coisa de caipira, né? Adoro essa, sim, ué. Meu agente que era o Nicolas, o espanhol. Então, ele tava agenciando várias meninas aqui no Brasil. Ele era casado com a Helena Torniquido, que era uma russa. Sim. Jogava muita bola, jogou. Sim, sim, sim. Também no BCN. E ele, Ellen, quero te agenciar e tal. Eu tenho pra você ir em 99, né? Eu falei, não, eu não quero ir. Eu quero ir pra Olimpíada. Então, eu vou focar. Porque eu já tinha perdido a Olimpíada de 96. Então, eu vou focar. Porque em 2000, eu não vou. 2000, em 2000, eu não vou pra Olimpíada. Eu não vou pra W, porque eu quero treinar. Me dedicar só à seleção, porque eu quero ganhar uma medalha olímpica. Graças a Deus. Não que estamos na medalha de bronze. Mas era um desafio. Acho que valeu a pena, né? Era o povo. Mas era aquilo que eu ia colocar... O atleta coloca isso, né? Como metas e objetivos. E aí, em 2001, ele falou, Ellen, tem um time... O time da Janete me queria. Porque o técnico da Janete, quando eles vieram fazer um amistoso aqui em 98, eu jogava na Arco Santander. E eu joguei muito bem aquele jogo. A Jane inventou, a Janete e eu. A Marina Ferragutti, também espanhola. E ele queria que eu fosse pro time dele. Esqueci o nome do técnico agora. Do Houston. Porque foi quatro vezes campeão. Sim, sim. E tinha ele e tinha o Mystics pra eu ir. E aí, surgiu a oportunidade de eu ir pro Mystics. E eu achando que eu já tava no time. Ah, eu vou lá pro Mystics. Eu estava no training camp. E eu tava treinando, achando que eu já estava na equipe. Então, eu fui lá, treinei. E treinei super bem. Aí, o meu agente me liga, Helen. Parabéns. Eu parabéns por quê? Porque você ficou entre as treze do Washington Mystics. Eu, ah, obrigada. Não sabia. Porque eu achava que eu já estava no time. Já estava lá. Mas o training camp tem muitas meninas. Muitas. Então, assim, mesmo as draftadas, que já estavam lá treinando, mas eles dão oportunidade pra outras jogadoras que era o meu caso. Eu não entrei no draft. Eu só não sabia. Eu só não sabia. Fui lá. Ótimo. E eu acho que foi bom também. Tirou a pressão total. E aí eu fiquei. O técnico, que era o Tom Meyer, o australiano, ele gostava muito do meu jogo, porque a Austrália joga muito com a bola de três. E eu, na W, eu não joguei de armadura. Pô, último ano só que eu joguei pouco. Eu sempre jogava de dois. De ala. Então, era a armadura Le Fleur, que era a Annie Le Fleur australiana, e eu correndo na lateral. E as outras também, né? A Nikki McRae, a Shamika Rhodes, as campeãs olímpicas, que eram as bambambãs do time. E aí eu encaixei. Fiquei três temporadas lá, seguidas. E meu melhor ano foi o segundo. O Tom Meyer já não estava. Era assistente, que é espetáculo também, assistente, uma graça, a Mariana Stanley. E aí o terceiro ano. Então, assim, minha carreira toda foi só com o Washington. Então, meu carinho é todo para o Washington. Então, o Washington. E como que é essa experiência de jogar na W, assim? Olha, é assim, eu falo que... Eu sei que era outra época, eu sei que não sei o que era, mas assim, no tempo, Gabi, era o lugar onde todas as jogadoras queriam estar, porque as melhores do mundo estavam lá. Gente, era muito bom. Não dava, não dava. Era o Nova York, era o Los Angeles, era o Seattle, que era o time da australiana, que é da Suburge, né? A Lauren Jackson jogava muita bola. Então, era onde os olhos do basquete do mundo estavam ali. E, assim, para mim, eu coloquei como desafio, eu quero jogar na WNBA também, porque eu quero estar lá entre as melhores. E foi espetacular. A melhor liga em todos os sentidos. Uma grande sacada da W é o fato dela jogar essa contratemporada, né? Que joga nesse período em que para, para a NBA. Não para tudo, né? Não, não para tudo, porque as americanas têm porte. O problema é que coincide, geralmente, com as seleções. É esse que é o problema. Mas, em questão de audiência, os campeonatos todos estão parados. Os europeus estão parados, a NBA está parada. O verão deles. E aí, foi a sacada de quando eles lançaram a WNBA, né? Para chamar a atenção. Tá bom, vamos fazer uma temporada que é mais curta, que é ruim, né? Eu acho ruim. É curtinho. É muito curta, mas, por outro lado, você tem a visibilidade e a atenção de quem gosta de basquete, tudo ali. É. É, eles sempre fazem pensando nisso, né? E, assim, no meu caso, Washington, o público, a média era 11 mil. Nossa. É muita gente. É muita gente. Então, assim, era uma loucura. Eu falava, gente, o que é isso? E era assim. E a nossa torcida era a torcida que mais comparecia do Washington. Então, era super legal. Então, era... Nossa, adorava jogar lá. E tem uma história interessante, posso contar? Pô, lógico que pode. Pelo amor de Deus. Estamos aqui para isso, amiga. Vamos. Eu sou da geração, né? Vocês estão vendo aqui. Ah, isso aqui é o... Ah, é, porque ela chegou... Foi em homenagem, né? Ela chegou com a camiseta. 38 mil postos, bateu os recordes. Nossa. Já questionei, falei, pô, quem é esse jogador pedido? Mas eu sou do tempo do Michael Jordan e do Magic Jones, essa turma toda. E eu estou em Washington, em 2003. E o Michael Jordan, acho que ele tinha acabado de comprar o time. Ele foi dono do... Do Washington. Na verdade, o Wizards, mas como o Mystics era, né? Estava ali no guarda-chuva. E a gente estava treinando lá, na quadra, que a gente ia... É, você não... Olha, você ficou assim, você imagina... A gente estava treinando na quadra... Porque a gente não treinava na quadra principal. A gente sempre treinava numa quadra anexa, dentro do próprio ginásio. É um espetáculo, né? Lá, o Giovannone já foi, já sabe como é. Sim, sim. E nesse dia, não. Falaram, vamos treinar lá, que nós vamos jogar aqui. Fazer um arremesso e tal. Vamos treinar. Aí, fomos treinar. Aí, chegamos lá, treinando. A Vicky Bullet, que tinha jogado comigo aqui no Brasil, ela também estava lá. E a Muriel Page também. Então, eu tive essa sorte. Tem duas americanas que jogaram aqui comigo, no mesmo time, na mesma equipe. A gente está correndo. A Vicky, Ellen, Ellen, o que foi, Vicky? Olha quem está ali, do lado de fora. Gente, era o Michael Jordan. Eu o quê, Vicky? Gente, eu comecei a tremer. As minhas pernas ficaram bambas. Meu coração começou a ficar assim, acelerado. E você vê o Michael Jordan perto. Ele era o dono do time ali. Ele jogou lá também, né? No Wizards. Jogou. 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 Eu acho que já era o Wizards, ou ainda era o Washington Bullets? Não, era o Wizards. Já era o Wizards, né? Já era o Wizards. O Bullets foi mais... Anos 90. É, foi. E aí, nossa, só que assim, a gente não... Porque esse Michael Jordan, a gente não ia o time inteiro parar pra ir lá. Então a gente ficou meio com aquela sensação de querer estar um pouco mais próximo, tirar uma foto, sei lá, né? Tietar. Mas só de vê-lo ali próximo, ó. Ele estava lá, batendo um papinho. Estava lá com uma pessoa, né? Sei lá, passou na quadra ali, foi... Era dono de tudo. Aí, gente do céu, que emoção é essa? O maior de todos os tempos. Nossa, gente. O maior de todos os tempos. E o duro aqui naquela época, né? Não é que nem hoje, você tem um telefone, você chegava ali... Exato. Vai, vai, vai. Agora, vou passar correndo antes de tirar uma foto aqui. Lógico. O telefoninho é aquele pequenininho, que não tinha câmera fotográfica. Imagina. Era aquela... Você clicava, você nem sabia, você estava enquadrando. Você andava com a máquina fotográfica na bolsa. Quando dava tempo, você pegava e... Exatamente. Eu tenho uma história parecida do que... Conta, então. Eu estava... Isso foi em 99, eu fui fazer aquele jogo da... Seleção Mundo com Seleção Americana de Juvenis. E aí, era na mesma cidade que aconteceu o Final Four do college. A gente foi ver as semifinais. Sim, que é um... Eu estou andando no ginásio, 42 mil pessoas. Acho que ele tem, sei lá onde que era. Aí, eu estou andando. Gente, eu juro. Um moleque caipirão também, total, né? Ah, viu? Caipirão total. Falava zero de inglês. Eu também. Estava lá com 12 caras que eu não sabia como... Comunicava só na mímica com eles. Pelo amor de Deus, que desgraça. E aí, quem que eu... Passa na minha frente? O Médic Johnson. Aí, naquela época que eu estava com a máquina... Na pochete. Na pochete, na pochete, na pochete. Quem nunca teve pochete, não teve pochete. Pelo amor de Deus. Não teve os anos 90. Tirei a minha máquina de filme da pochete. Porque ainda não era do chip, né? É. O rolinho. E deu um grito. Magic! Não! E aí, ele vem, ele toma um susto. Vira e toma um susto. Tira e toma um susto. Tá lá, em Piracicapsu, procura. Porque é uma foto do Médico Johnson assustado. Só eu tenho essa foto do Médico Johnson assustado. Ai, gente. Ai, o João... Eu quero também contar a minha história. Quando eu entrevistei o James Harden. Ai, que chique. Não. Gente, tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas eu também, mas eu fico imaginando, vocês que são do esporte, do esporte, né? Das pessoas que estão ali. A final de Barcelona, do Dream Team, a gente estava na final. Porque o basquete feminino foi o primeiro ano... Ah, então eu vou começar a falar de seleção brasileira, vai! A gente demorou muito tempo. Porque foi... 92 foi a sua primeira competição. O seu primeiro ano. O meu primeiro ano foi... Com a seleção, foi em 91, sul-americano. Tá. Eu não fui pra aquele torneio do Pan e Havana. Eu fui cortada. Tinha 18 anos ali. Ali também. Fui cortada. Eu falei pra mim mesma. Eu nunca mais vou ser cortada da seleção brasileira. Falava pra mim. Nunca mais. Que isso? Passar por isso? Essa coisa horrível que você contou essa história lá no evento. Ela estava falando puta ainda. Sabe? Tipo... Muito brava. Ela era uma putaça que ela tinha se cortado daquela seleção no dia 18. Fiquei muito brava. É. E aí, assim... Aí eu falei, na próxima eu vou. Mas ela usou de... Claro, mas o atleta tem que ser assim. Ou ele se entrega, ou ele segue adiante. Aí, em 92, a gente teve que participar do pré-olímpico em Vigo. Por quê? Era a vaga que tinha, tinha que conquistar uma única vaga pra ir pra Olimpíada, que só tinha oito vagas na Olimpíada. Ah, é verdade. Então, a Espanha já estava, aí estava os Estados Unidos, a União Soviética, a antiga União Soviética, que foi a China, bom, Cuba, que era super difícil. Que era a União Soviética, era a Seine, era a Comunidade dos Estados Independentes. Isso mesmo. E elas ganharam, eu acho, esse campeonato. É, pode ser. Porque a Helena Bonaltianos e Torniquido jogaram aqui e estavam lá. E aí a gente foi pra Vigo, foi a minha primeira seleção, assim, mundialmente, né? Se a gente for pensar, uma Olimpíada grande, 91 Sul-Americano e depois 92... Nós temos uma criança... Fala, Manu. Que quem olha, parece que a gente não alimenta ela. É um buraco do solo, ela comendo. Agora você está comendo uma perinha. Pronto. Então tá bom. Desculpa, voltamos. Voltamos. E aí, 91 foi o meu primeiro, Sul-Americano, e depois eu fui cortada do PAN. Aí, 92, não. Teve a seleção, aí eu já fiquei e a gente foi a primeira vez que o basquete menino foi pra Olimpíada. E foi onde estava o Dream Team. Então, eles desfilaram... Não, quando eles andaram lá na Vila Olímpica, também parou, né? Acabou. Parou. E eles ficaram lá? Não. Não, eles não ficam lá. Eles foram visitar, eles ficaram num hotel, num navio. Eles nunca ficam lá. Eles sempre ficam. Nunca ficam. Eles nunca ficam lá. Seleção, só eles, né? É, em Barcelona eles ficaram num navio. Não foi... Aqui no Rio também. No Rio, navio. Também ficaram. Na seleção masculina... A feminina também? Também. Também. A seleção feminina e masculina de basquete dos Estados Unidos não fica na... Porque também eles não conseguem visitar, né? É que nem alguém... Também por questão de segurança. Segurança, porque tem contrato, deve ter uma parada... Segurança, assim, as... Ai, gente... As vilas, né? Porque a gente, assim, a Olimpíada é a vila, né? Apartamento, casa. Em Sydney foi casa. Em Barcelona era apartamento. Então, assim, cada lugar ficava um país ou misturava. Israel e Estados Unidos tinham exército em volta. É assim. Olha lá. Israel é assim. Exército. Dentro da vila. Por segurança, terrorismo, né? Por conta do que aconteceu em Munique, né? Sim, sim, invadiram. Então era assim. Estados Unidos e Israel é bem complicado. Eles não ficam, eles ficam fora. Então é um evento, né? Deve ser. É, mas... Mas eles vão visitar, eles gostam. Eles gostam. Deve ser legal, vamos falar. Não, e tem outros atrás, por exemplo, o Federer. Federer, exatamente. Gente. Exatamente isso. Eu já conheci com o Federer no ônibus da vila olímpica. Você tá de boa. Que não vem ter em 2004 em Atenas. Então. É normal. Mas aí ele fica, mas aí depois, eu não sei quando foi, acho que foi em Pequim, que aí me contaram, né? É, aí também ele já... Ele foi no primeiro dia na vila, não conseguia andar, porque todo mundo, foto, foto, foto... Em 2004 ele era o Federer. E o cara tem a rotina dele. Aí ele saiu. É, é. É verdade. Mas você já... Eu lembro que você viu o Bolt, né? O Bolt. É? Também. Também ficou, acho que um, dois dias e... Porque também não para. O pessoal fica muito em cima. O Djokovic treinou aqui em 2016, né? Ele parou também. Foi todo... Na quadra da vila olímpica. É, eu fui, esse dia eu fui, fui ver. Tamo passeando, tá uma movimentação na quadra de tênis, um burburinho, né? Tá acontecendo alguma coisa ali, fomos lá ver. Gente, uma quadra dura de cimentão ali lá. Pau, pau. Por que? Os atletas olímpicos têm acesso, vocês têm acesso com o crachazinho? Em todos os esportes eu não tinha. Não, não. Mas vocês podem pedir e vocês não vão pagar, tipo, gente, o ingresso. Óbvio que finais, esse rolê não vai ter. Não, mas você vai lá, o COBE, né? Isso no Rio mais acontece. Eu fui mais atrás. Em Londres eu não fui tanto atrás, porque era a primeira, né? Juvenil de Olimpíada. Deixa eu ficar quieto aqui na Vila Olímpica, né? Vamos aí, né? Veterano, mas é o Juvenil de Olimpíada. A primeira de todo mundo. É, então, deixa eu ficar quietinho aqui. E, mas no Rio, a gente jogava sempre às duas da tarde. Então, dava cinco horas, tava na Vila de volta. Aí você tinha o resto do dia ali e tal. Então, e tava acontecendo evento. Então, eu algumas vezes eu fui lá e falei, tem ingresso pra tal... É óbvio, né? Que eu sempre pedi ingresso pro jogo que ia começar daqui duas horas e não tinha mais, né? Mas aí alguém me deu a dica. Fala, chega lá, estamos jogando no Brasil. Chega com o seu crachá. O pessoal, geralmente, se não tá lotado, eles deixam entrar. Sim. E foi isso que aconteceu. E você foi em qual? Eu fui ver tênis. Eu vi também o Nadal. Eu fui ver handball. Ai, Deus. Que legal também. Que mais que eu fui ver? Ah, não lembro. Eu vi o Jodô, eu vi a brasileira aqui. Eu vi... É do Rio? É. Eu fui ver a Serena Williams, eu consegui. É, então. Mas do jogo que ela... Eu vi as coisas que... Eu vi o Nadal ainda perdeu o jogo que eu fui, que ele perdeu lá. Eu vi as coisas que estavam ali na barra, né? Porque a Vila era ali. Que o vôlei eu não conseguia, porque era lá no Maracanazinho. Não, eu vi vôlei de praia. Eu vi tudo lá. Então, o vôlei de praia eu também não ia, porque lá nas ruas surras não ia sair uma hora e meia pra ir, uma hora e meia pra voltar. A gente perdeu, imagina, no Rio de Janeiro. Ah, mas é um evento maravilhoso, né? Ah, é. Espetáculo. Merece quem tiver a oportunidade. Ó, o MJ falou que eles ficaram no transatlântico. É isso que você falou? É. Eles ficam transatlânticos. No Rio de Janeiro. É. É. Eles ficam fora. Aí, pra sair, tem que pegar o bote assim. Aprontaram. Aprontaram, Guilherme? Aprontaram, que só. Mas isso é tudo pra falar aqui. Nossa, Guilherme. Depois da sofoca. A sofoca de casamento é pra isso também, Guilherme. Não, Gabriela. Assim, você fala pras pessoas. Não. Caro ouvinte. Não, não, você esquece. A gente não pode apontar o dedo pras pessoas. Mas isso eu já te falei. Mas, Gui, você esquece das coisas. E você esquece que eu contei também. Não, não esqueço não. Sou capricorniana, não esqueço não. Não vem, não. Aqui, Ellen, a gente... Às vezes acontece isso. O convidado tem que separar as brigas de casal. Porque, às vezes, acontece, entendeu? Mas ela é do meu time, Guilherme. Então, você fica aí de boaça que tá tudo... Então, fica aí. Tá, mas vamos falar da sua medalha. Eu e a gente podia ter pedido pra trazer, né? Ah, eu trazi, gente. Imagina. Eu esqueci, gente. Fica com o próximo. Casal. Casal, saco de vacilo. Ah, sei lá. Às vezes a pessoa fala, ah, não quero trazer, né? Não, imagina. Eu fui pro Uruguai agora. A gente foi... Sou embaixadora da NBA Basketball School. Ah, a gente vai falar. É, a gente vai falar sobre isso. A gente não vai dar tempo de falar de tudo. Eu tô tentando passar a seleção pra ir pra categoria de base, mas não tá dando. A gente volta, a gente volta. Não, vai na seleção aí, hein? Vai na seleção. Seleção, vamos, vamos. Vamos na seleção. O que você tem que saber? Qual? Não, peraí. Depois da Olimpíada de Barcelona, teve o Mundial 94, gente. Pelo amor de Deus. É. Aí foi a glória, né? Aí a glória. Aí... Não, assim, eu falo... Eu fiz parte, né? Daquela geração super campeã. E jogar o lado da Hortense e da Paula, pra mim, já era o sonho realizado. Que as duas foram as melhores. Até hoje eu falo, ah, Elie, quem me pergunta, quem é a melhor jogadora do mundo? Pra mim, a Hortense. Ainda. Caraca, né? E a Paula vem, assim, porque a Paula também era um... Mas eu acho que a Hortense era um pouco mais completa, no sentido de ser uma jogadora muito defensiva também, né? E ataque. Ela era completíssima, completíssima. Então, eu falo que a gente, nós brasileiros, a gente tem que se orgulhar dessas duas que levantaram o basquete. Eu falo, tudo que a gente conquistou, as outras gerações, claro, Maria Helena, Heleninha, essa turma toda abriu, elas abriram as portas. Mas como eu vivi mais essa geração de perto e joguei com elas, vivi dia a dia, joguei no clube, joguei na seleção com as duas. Treino com elas, treinei, sabe, né? Inclusive, né, a Maria Helena e a Heleninha, elas só não levantaram o caneco, porque elas construíram toda essa equipe e aí noventa e quatro que o Miguel Ângelo assume, né? Opa, tivemos um pequeno problema, mas acontece. Aconteceu? Mas tá bom, calma, gente. Volta, 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 só pra gente não perder aqui o fio da meada. Que em noventa e quatro, foi noventa e quatro que o Miguel Ângelo assumiu? Noventa e três. Noventa e três. Nós jogamos uma Copa América aqui no Ibirapuera, em São Paulo, já com ele no comando. A gente perdeu pras americanas, afinal. Ganhamos delas no decorrer do campeonato e perdemos a final. E aí no Mundial teve o troco. E aí no Mundial ganhou. Porque foi na semi, né? Ganhamos delas na semifinal, é isso mesmo. Porque eu lembro que a final foi contra a China. Foi contra a China, é. Mas o jogo mais pra mim, não sei se... É, eu ia chegar, porque eu não sabia. Ah, pergunta, pergunta. Não, eu não lembro qual o jogo era. Eu lembro que a gente conversou em umas transmissões no nosso Fora do Ar. É, é verdade, é verdade. Você fala de um jogo que não é a final. Não. Que pra você foi o mais importante. Qual foi esse jogo? Contra a Espanha. Que foi nas quartas. Nas quartas. Porque as quartas é aquela coisa. Ou você é o melhor, ou você tá entre os quatro, você tá fora. E esse jogo a gente tava jogando muito mal. Até o Rômulo me mandou, me mandou uma... Pelo YouTube, coisa desse jogo aí, que tinha acontecido em 94, que quase a gente não vê muita coisa, né? E aí ele... E aí esse jogo, a Espanha tava muito bem. Era a Blanca Ares, sabe quem é a Blanca Ares? Sim. Ela é a esposa do Scariolo. Ela jogava, era líder, jogava muita bola. E a Marina Ferragutti, Isabete Sebriand, joguei com ela na Espanha, joguei aqui no Brasil também. Então era um time muito bom. E aí eu lembro que a Blanca Ares tava detonando e a Hortência falou, não, era a Janete que tava marcando. A Hortência, não, deixa que eu vou marcar, deixa que eu vou marcar, que ela não vai fazer mais um ponto. Não fez. A menina não fez mais nenhum ponto. E a gente ganhou o jogo, né? A Hortência, a Paula dando show, a Janete também jogou um campeonato. A Janete era muito boa. E aí a gente ganhou esse jogo. Esse jogo, pra mim, foi o mais importante. Foi a chave. Foi. Tem uns jogos, né? Porque esse jogo, se você perde, você tá fora. Mas você vai disputar o oitavo. Não, eu acho que também com a equipe também. Tem isso ali, né? Vocês meio que... Eu sei que tem treino, mas tem também o negócio de você acreditar mesmo. Agora, tipo, caramba. Total. Pronto. Mudar a mentalidade. É verdade. A mentalidade do time. E a confiança. E aí foi pra pegar as americanas. Foi quando ganhamos a semifinal. E assim, foi muito emocionante, né? Foi assim, eu acho assim, tinha as doze que estavam ali, tinha que ser, porque era uma mescla de experiência, bagagem que a Hortência Paula já tinha tomado tanto, já tinha perdido muito com a seleção também. E elas estavam no melhor momento delas, veio com a Jane, com a Ruth, que é aquelas jogadoras mais intermediárias ali. A Lê já tava também? A Lê já tava. A Lê já tava. E as jovens, que era eu, a Adriana, a Roseli, a Alessandra, a Tuiu, que foram as pivôs também, que ajudaram muito, né? Assim, as pivôs. Então, eu acho que tinha, sabe? Tinha todo... Cada uma colocou um pouquinho da sua parte. E o Miguel teve uma importância incrível, porque ele foi um técnico que deixou as meninas, no caso, a equipe, jogar o jogo, sabe? Não tirou, não impediu de ninguém fazer o seu melhor basquete. Deixou muito à vontade. Acho que isso foi um grande mérito dele. Ele teve... Sobe gestionar muito bem o grupo. Acho que é um... Pra mim, um dos talentos dos técnicos, principalmente hoje, né, Giovanni, o que a gente vê, é gestionar vestiário. E o Miguel fez isso muito bem. Mas em qualquer esporte, em qualquer lugar de trabalho. Mas tem uns que querem bater de frente. A gente viu, né? Steve Nash aí. É, então... Quer ser mais com o atleta. Não quer escutar, não quer dar voz. Não abrir mão. Às vezes tem que perder algumas batalhas ali pra poder... Eu acho que tem tanta coisa que o técnico faz de errado, que é... Primeiro é isso, né? É querer bater de frente. Segundo é querer ter um protagonismo maior que o jogador. Exato. E o terceiro que eu também vejo assim é querer controlar a vida do jogador. Eu falo, gente, não. É aqui dentro. É aqui dentro. Ah, Gui, não concordo. É difícil, né? Não, é difícil. Com egos ali. Sem dúvida. Mas... Mas quem sabe fazer é isso. E a pessoa consegue ter esse discernimento. E conseguiu pegar um grupo maduro também. Então, a Hortência tá falando o melhor dela, sabe? Sim. Em termos de maturidade como pessoas e também como jogadoras. Sim. Porque elas estavam no melhor. Então, deu tudo certo. Aí foi maravilhoso, né? Essa conquista. Eu falo, fazer parte desse momento, dessa conquista. Nossa, pra mim é um orgulho enorme. Só 12 jogadoras foram campeãs do mundo no Brasil. Então, não é pra qualquer um, sabe? É muito foda. Pode usar pra falar. É muito foda. É foda sim. Estamos no YouTube. Pode falar. Não tem problema, não. Então, foda. Estamos no Spotify. Pode falar a palavra que não tem problema. E quem tá assistindo aí, coloca aqui. Se você acompanhou essa seleção, coloca nos comentários aqui pra gente. Gente, não tem no YouTube nada. Porque, é aquela coisa, não tinha a internet que tem hoje, os streamings da vida. A única TV que passou foi a Bandeirantes. E passou a semifinal, não, acho que as quartas, passou as quartas, eu lembro do Luciano do Vale, com o Armando Nogueira. A semifinal é a final. Com o Armando Nogueira. Com o Armando Nogueira. Entendi. A semifinal é a final. Bom, se você achar, põe o link aí. Põe o link aí. Põe o link aqui embaixo que a gente... Era o Armando Nogueira? É, eu não sei agora. Pode ser. O Álvaro José, não lembro agora. Acho que o Álvaro José anotava. Bom, não sei. Mas eu sei que era a Turma da Bande. É o único que tem. A Turma da Bande. Então, galerinha da Bande, põe no YouTube aí, Panais. Pera, amor de Deus. Panais, vem aqui, as mina ganhando. Bom, amor de Deus. Guilherme, sabe que hora é agora? Que hora é agora? Hap time! Nossa, até caiu o negócio. Meu Deus. Agora é o momento. Começou agora. Agora é o momento. Eu diria, não mexa nessa garrafinha. Ah, não, não. Por tomar água da garrafa, abra assim. Não, não, não. Meu copo tá aqui, tá ótimo. Porque já... Eu já caí nessa. Isso aqui, ó. Só pela zoeira. Foi pegadinha? Foi... Tava aberta. É uma garrafinha. Todo mundo topa assim. Ai, esse aqui é o tal do... Do stop. Stop. Que a gente chama de bloc. Obrigada, meu amor. Como é que chama? Bloc. Guilherme, você é o do programa. Você deveria saber. Onde eu vou pôr a toalha? Eu não vejo isso. Aqui, ó. A pessoa jogou pra caralho. Tá aqui, ó. Nossa Senhora. É bom. Você tem isso. Ou, vamos falar. Teve uma reportagem uma vez. Mano. De Brasília. De Brasília, né? Onde fica a toalha. Aí mostrou, tipo, eles começaram a filmar a toalha saindo. Passou. Boca de não sei o que, no subarco de um, não sei o que. Na hora, você não vê. Não vê. E aí, aquele vídeo... Você vai ficar pensando na sua toalha. Imagina. Muito bom. O cara, na verdade, você dá o esporro no cara, se ele demorava pra passar a toalha. Não, mas essa não importa. Vai dar. Dá logo essa toalha. Ó, gente, vamos tomar pau de novo, né, Guilherme? É, certeza, né? Mas tá bom. Vou fazer... Vocês estão praticando aí toda semana. Praticando, não. A Gabriela inventa umas cores, tipo, sage. Ela inventa a batata da perna. Ó, parte do corpo, seu pai, hein? Meu Deus, parte... Eu vi, viu? Então, mas aí... Ele falou um negócio lá que eu falei de jeito nenhum. Ele falou, não tem nem como eu não acreditar. Ainda vê que tem uma equipe lá pesquisando, porque qualquer coisa que ele falasse, eu ia acreditar. Estamos prontos, MJ. D. D? D. D? D ou B? D, D, D. De dado? É, dado. Ah, tá ali. Ah, aparece. Isso aí aparece, Guilherme. É... Ah, eu já vou zoar. Gente... Ai... Ninguém me segura. Gente do céu. Ninguém me segura. D. 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 Olha, eu não sei se tem essa marca, mas eu vou colocar aqui. Gente... Ai... Eu sempre encasqueto com... Dada... 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 Gente, cor, gente? Ele... Oh, oh, oh! Olha o ganho! Olha o ganho! Que forte, meu Deus! Que forte! Dada... Pode ter vários. Tem? Ai, ai, ai... Não, agora eu estou aqui da branca. Gente, é... Gente, sabe o que acontece? Quero pro... D... D... Ah... Meu Deus do céu! Fala aí alguém uma cor pra mim, gente. Do... Vou copiar de vocês. Esporte, esporte. Vai, Guilherme, que eu deixo... Eu deixo o esporte pra você. O Guilherme inventou o esporte que eu tenho. É, não, inventou, não. É esporte. Então, tem um aqui, eu vou pôr. Se valer... Ah, é, é. Já fez tudo? Eu fiz, mas eu não sei se vale o esporte. Mas pode falar, é só, porque não tem problema. Jogo de... Jogo de dardo. Jogo de dardo. Olha o que é. Eu estou aqui, dominou. Esporte, vale. É esporte ou jogo de mesa, ó. Tem que ser jogo de mesa. Não, gente. Tem competição de dardo. Tem que dar a banda, Guilherme. Ah, sou uma pessoa requintada. Não é, não. Então, eu coloquei aqui, gente, uma marca. Dharma. Lembra? Lembro, vale. Acho que vale. Olha lá, os dois com o fulminado. Eu sou desse tempo. Acho que vale. Vamos, vamos, vai. País, país, idade. Eu coloquei Dinamarca. Também. Diadema. Eu ia colocar Diadema. Ah. Cinco, você é cinco. Põe cinco, pô. Cinco. Aí já li, aí não é possível. Fala isso aí, só sem vergonha. Doce de leite. Doce de leite é cor, gente. É, canarinho. Eu falei que eu ia começar a avacalhar. MJ. Dourado. Dourado. Dourado é cor. Doce de leite, não. Dez pra mim. Dez pra você. Doce de leite, não, né, gente? Doce de leite, gente. Não, pela cor. Não, né? Aí, ó. Corta. Eles tão lindos. Eu falei que ele abre o som aqui e tem que tão gargalhoso. É, da Miri. Eu também. Ah, cinco pra cada uma, dez pra mim, porque é Damien Lillard. Eu, 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 eu. Eu vou dar moral pra Dani. Dragão. Dinossauro. Gente, não. Manu, dinossauro. Drometário. De dragão também. Dragão não, gente. Dragão de Komodo. É animal cológico. Dragão de Komodo. Mas, ó, dinossauro tem. Não é sereia. Vale, vale. Sereia. Ó, dragão de Komodo é um animal. Olha lá. Tá escrito de Komodo? Não, mas... Então não vale, rapaz. Lógico que vale. É cinco. Hã? Não, é dez. Pelo amor de Deus. Par do corpo. Dedo. É. É, todo mundo. Tem outro. Seu pai só que sabe. Tá. Ó. Ah lá. Diapragma aqui. Nossa. Falaram aqui. Ajudar não quer, né? Marca. Não sei. Ah, Dottie Gavanna. Eu coloquei a Dharma, gente. Que me veio na cabeça. Nem sei o que que é isso aqui. É um time. Era um time Dharma lá de Franca. Esporte dominó. Dominó valeu, né? É, assim como o dardo. Gente, não é esporte dominó. Dominó é dardo. Dardo, ó. Tem competição. Já viu os americanos? Eles fazem competição de tudo lá. Gente, vocês são... Sério, Guilherme. Você comprou tudo. Dez, vinte, vinte, trinta, quarenta, cinquenta e cinco. Ó, empatei com ela. Ah, agora. Mano, eu tô piorando. Meu ranking tá tipo, era sete... Oitenta e cinco. Agora eu tenho vinte e cinco. Ai, gente. Vai de novo. Mais uma. Vai, atenção na letra lá. O povo deveria... O povo deveria falar... Ah, ah, ah... Puxa vida. Ah, não, gente. Meu Deus, travei. Travei. Travei muito. Essas letras são ruins, gente. É, ah... Peraí, agora que o meu raciocínio tá voltando. Gente. Sai daqui. Sai daqui. A gente tá levando a minério. É, você ganhou e caiu. Eu só... Não tenho. É animal que eu tenho? Lógico que eu tenho. Eu também. É animal que eu achei também. Passe do corpo. Lembrou. Peraí, 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 peraí. Não pode inventar. Ah, já inventou? Já tá inventando? Calma. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Peraí, eu já tenho. Meu cérebro tá formando. Eu vou muito zoar, tá bom? Stop! Cala a boca! Ele inventou, ele juntou. Ele fez junção das coisas. Ele inventou. Ele tá inventando, meu cérebro. Não. É, seu pai tá passando dos limites, mas não é lá. Desculpa, filha. Passou de todos os limites. Ele encontrou. Ah, eu sei qual. Não. Eu sei, pior que é. É, lógico que é. É, lógico que é. Eu já sei qual é. É uma parte do corpo. Que que vocês estão se comunicando, porco? Vamos lá, vamos lá na cidade. Alemanha. Alemanha. Eu coloquei a Damantina, gente. A cidade interior de São Paulo. Cor azul. Amarela. Azul. Ah, não! Porra! Jogador ou jogadora? Eu coloquei ela em árvore, só. Eu coloquei alemão. Ana Kornikova. Nossa! Dez frases para os três. Obrigada, animal. Arara. Coloquei anta. Nossa, velho. Eu sei. Eu não preciso falar. Anos. É. Porra. É verdade. Tá certo. Ah, tá pensando nessas coisas aqui. Tira da sua brincadeira sem graça. Que tá sério em mim, saudando vocês. A ti, minha marca. Porra, uma marca que tá em voga. Padida. Americanas. Não desiste mais dessa marca aqui. Essa marca faliu. Funiu. Essa marca faliu. Eu coloquei adidas também. Pode ser... Vou colocar dez. Foda-se. Mentira. Esporte. Atletismo. Ai, que flecha. Ai, eu coloquei azadel também. Mas azadel-tismo. Ah, mas valeu. Azadel. Vale, vale. Ai, obrigada. Vinte, 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 trinta, quarenta, cinquenta. Ai, ai, falaram que é voo livre. Mas eles vão me dar um cinco aqui. Tá bom. Dá, dá, dá. A gente entendeu. A gente entendeu. Gabriela, reconheci um... Vinte, vinte e cinco. Eu não quero jogar essa merda. Fazer essa brincadeira. Até que eu fui bem, ó. Ah. Eu ganhei o cinquinho mais, ó. Ah, consegui aqui, ó. Eu fiz cinquenta fotos. Eu não, ó. Porque eu roubei. Tá bom, tá bom, tá bom. Adorei, adorei. Uma porcaria de programa, mentira. Não quero, Guilherme. Ah, guarda aí. Guarda pros próximos. Estuda. Estuda, mulher. Você já sabe qual o programa. Mas eu faço exatamente isso. Eu não estudo pra ficar uma coisa ao vivo, né? Porque não... Tá certo, mentira. É... Ah, eu fiquei até chastada agora. Estou perdida, mentira, não. O que que eu vou... Calma, eu tinha uma pergunta de... Da NBA School. Da NBA... Ah, eu ia... Tenho duas coisas, porque agora a gente chegou... Passamos um pouco da metade do programa. Eu quero falar sobre a NBA School, que é o seu projeto. E mãe, ser mãe e ser atleta. Ai. É, a gente conversa cinco horas sobre isso. Mas isso é... Desculpa, se tiver alguma coisa pra falar, mas de seleção... Não, não, fique à vontade. Justiça, luz, não sei o quê. Você tem... Não, você tem uma franquia. Como é que é esse negócio da NBA School? Não, não tem franquia, não. Não, é duas coisas. Ela tem um projeto... Social. E ela trabalha com a NBA School. Eu sou embaixadora. Tá, obrigada. Duas coisas que você falou. Isso. Tá, fala mais sobre isso. É, então... Para a gente entender... O projeto social que o Guilherme está falando... É ele, é... Eu, né, com o meu marido, a gente tem a nossa entidade, que é a Associação Projeto e a Sexta de Treze. Então, a gente atende crianças de sete a treze anos. Na cidade de Louveira, onde eu resido, que é pertinho de Jundiaí, e em Jundiaí. Entendi. Então, mais de quatrocentas crianças, entre meninos e meninas. Então, a gente tem parceria público e privada, que ajuda a gente. E a gente atende já faz muitos anos lá. É basquete só, né? Basquete. Sim, sim, sim. Menina. Tem muita menina, viu? Tem muita. A gente fica encantada, porque as meninas são lindas. E os meninos também. A gente não disputa campeonato. É mais social. É mais para realmente colocar à vontade. E mostrar. Porque muitos não conhecem o basquete. Para vocês terem uma ideia. É uma coisa assim que fala, como? Porque, naquela conversa que a gente estava falando, eu não sabia, não tem mais educação física. É assim, a educação física na escola, ela é muito voltada para o lúdico. Então, é muita brincadeira. Pedra, papel, tesoura. Entendi. É a dama, é o ludo. Até faz alguma coisa na quadra, mas não especifica a educação física. Entendeu? Então, assim, se tem, no meu caso, eu atendo extracurricular. E é onde eu consigo atender o público que quer fazer o esporte, no caso, o basquete. Entendi. É sempre no final do dia. Então, a criança estuda de manhã e à tarde, porque no Brasil tem muito isso, né? Ah, turma da tarde, turma da manhã, e às vezes o pai e a mãe não conseguem levar. E no nosso caso, não. Então, como é final do dia, atende todo mundo. E a NBA Basketball School ficou convidada para ser embaixadora desse programa, que é um programa fantástico também, que atende as escolas, agora atende academias, atende clubes que estejam interessados em fazer, ter a franquia da Basketball School. E é bem bacana também, porque a gente faz muita clínica, é muito legal. E leva da experiência, conta um pouco da minha história, da minha trajetória como atleta, como mãe agora, né? Que é uma, para mim, a fase mais importante agora. É o meu filho, o Pedro. E é isso. Você foi mãe depois que você parou de jogar. Depois que eu parei. Eu quis. Eu quis ser mãe depois que eu parei. Porque eu sou muito... Quando eu jogava, eu era muito perfeccionista. Acho que isso também me atrapalhava um pouquinho. Exigente demais. Por mais que eu tivesse feito aquele jogo da vida, eu achava que eu não estava bom. Então, eu não conseguia. Eu, Helen, não é uma regra, respeito. Até falei lá naquele bate-papo. Eu respeito e admiro as mães atletas que conseguem ser mãe e ser atleta. Então, eu falei, não. Quando eu parar? E eu fui ter o Pedro com 40, porque eu joguei até 38. Aí, eu engravidei e perdi o primeiro. Engravidei novamente, então, eu só fui ter o Pedro com 40 anos. Saí da maternidade fazendo aniversário com ele no colo. Ele nasceu 21 de novembro e eu sou 23. Sou de 23 de novembro. Então, você faz aniversário tudo junto. Juntos, tudo junto. Que delícia. E, assim, é a maior coisa do mundo. O melhor para mim é ele. E é uma delícia ser mãe. Não é fácil educar. Então, a gente estava discutindo sobre isso. Sobre ter filhos e ser atleta profissional. E aí, foi legal. Você deu um exemplo. E tinha exemplo também de atleta com filhos. Tinha. E aí, que é um perrengue, assim. De times que não contratam porque tem filho. Tipo, não querem saber. Ou, às vezes, não... Ou tem, quero ter filhos. Aí, o time já nem... Não se fala. A vida já é complicado. Já é complicado. Porque eu entendo. Perde, perde. Porque não é só. Não é que a gente pare e entrega a criança e vai. Tipo, tem toda uma questão, né? Então, eu acho que... Tem tudo extra depois. Então, eu vou aproveitar para fazer a pergunta. Porque eu sei que, algumas décadas atrás, era... Tinha em contrato a questão de gravidez. Não tinha? Eu tinha. Você tinha, né? Hoje, eu acho que não... Hoje em dia, você faz o contrato, mas... Como o esporte, o basquete, ele não é considerado profissional, para nós, a gente entende que é. Mas não é como o futebol, que tem a lei, né? Que pode ser registrado, tudo certinho. Eu não sei como funciona hoje, mas no meu tempo não tinha, então... É, hoje já mudou. Já mudou bastante, né, Guilherme? Você está mais por dentro. Então, assim, a mulher ficava grávida. A minha mãe, eu lembro que ela teve que ir... Foi o pânico dela, foi quando ela descobriu que estava... Assim, pânico, mas assim, que eu lembro que ela teve que no... Era a Pirelli, sei lá, da época que ela jogava. Que ela teve que ir lá, falar, então, ela tinha acabado de assinar o contrato e... E ela falou, então, não vou poder... É, é. E aí, eu não sei. Depois ela voltou a jogar, também. Mas é isso, tipo, aí eu já não sei. Preciso perguntar para ela se eles não pagaram nada, se, tipo... Provavelmente não. Não, mas você sabe, eu estava até lendo uma reportagem essa semana, na Espanha aconteceu isso, da menina engravidar, tal, acho que era uma francesa. E aí o clube meio que, né, aceitou bem, tal, e acho que ia ficar com ela até o final, né, ia pagar o contrato, tudo completo, mas é um caso muito específico. Porque tem muita equipe que fala, olha, você está grávida, então você sai, a gente não paga mais. É complicado. Para a mulher é muito mais difícil, é mais complicado. É, tipo, absurdo. Então, assim, eu também, e eu também, Gabi, não foi só isso, né. Dessa responsabilidade com a equipe, comigo também. Mas eu queria cuidar do meu filho. Claro. Então, assim, eu não quero deixar para a minha mãe cuidar ou para alguma babá, nada contra quem faz isso. Mas eu, Helen, eu queria, né, estar dia a dia ali. Não, eu tenho amigas também que eu joguei, assim, enfim, que vão ter agora. Filhos pararam de jogar, tem 33, 34, vão começar até agora. E eu sei de gente que teve durante, assim. Então, tipo, é difícil mesmo, porque tem viagem, porque você tem que treinar, né. Não, e seu filho, às vezes, tá na escolinha. Às vezes, eu cheguei a ficar com a seleção seis meses fora. Exato. Por exemplo, o Gui também teve, ele foi você, ele foi pai depois que ele parou. É, no ano que ele parou de jogar. Mas ele já estava com a Manu, quando a Manu nasceu. Eu ainda joguei um ano depois que ela nasceu. Ah, então. Ainda joguei um ano. Mas não tinha seleção. Ah, tá. E aí, ele chegou um dia para mim e falou, nossa, eu não sei se eu ia dar conta. Porque eu lembro que... De seleção. Porque ele ficava... Dois meses. Dois meses, dois meses e meio também. O Rafa, agora, ele recusou uma convocação, porque ia ter bebezinha. Ia nascer no meio do campeonato. Aí, ele falou, olha, eu não vou porque minha esposa vai ter neném e ele queria estar com ela lá. Claro, claro. Então, é difícil também, né? Para a mulher, eu acho que é muito mais. Não, tem a questão do corpo. Tem a questão, porque tem tudo isso de retomar o corpo. Aí não é fácil voltar a treinar, gente. Eu imagino. Mas eu sei que tem muita mulher atleta que, mano, faz, treina, corre. Gente, no vôlei dá mais. Eu acho que não salta, salta, mas não tem... Não tem impacto. Não tem impacto. Tem. Você só não cai no chão, não sei o quê. Eu vejo mulher... É, tem várias histórias de mulheres grávidas, de barriga, tipo, quatro meses jogando. Tem, no... A gente teve. A Roseli também. A Roseli? Jogou até os seis meses. A Silvinha também, a sobrinha dela, jogou até o sexto mês. Olha lá. Então. É, foi um pouco... É. Mas não é, mas é complicado, né? É difícil. Mas enfim, são coisas que... Aham. Mas é uma opção minha mesmo. Mas eu adoro. Fui mãe velha, né? Com quarenta. Que é ridículo, né? Falar que mãe velha com quarenta, né? A gente tem que se tornar um pouco criança, mas é gostoso. Mas hoje, muita mulher, não atleta também, tá tendo... Fica de mãe velha. É, por conta da carreira. Também da carreira. Porque gravidez é um problema para a mulher crescer na carreira, para a mulher... Qualquer coisa, qualquer profissão. Tipo, tem empresa que não contrata. Tem empresa que sabe, tipo, tenta falar, não, você tá tentando engravidar. Você apreveu, faz a pergunta. Ou faz a pergunta. Agora, agora eu acho que não pode mais, porque tem todo o compliance e os negócios... Mas a gente tem uma conhecida aqui e o chefe perguntar, você tá pensando em... A gente tá pensando em dar uma promoção, você tá pensando em engravidar? Ah, entendi. E assim, já começa no... Quando você tem, se é casada, não é? E aí, também não tem como vencer essa batalha. Porque assim, também tem... Eu vou falar, eu tenho uma criança de quatro anos. É tipo, pô, se acontecer alguma coisa, entendeu? Eu vou ter que sair. Essa é uma pergunta que nunca pra eles... Tipo, imagina, você é diferente. Não, mentira, você ia sair mesmo. Então, vai também, do homem, também se colocar à disposição e tá do lado. Exatamente. É, então, contar uma história rápida que aconteceu com a gente, né? Ela era nenezinha, tinha, sei lá, três meses, quatro meses. A Gabriela tinha marcado um compromisso num dia que eu tinha folga. Falei, vai fazer o seu compromisso que eu fico com ela. É. Né? Só que a folga era depois de um jogo. Nós perdemos o jogo. O técnico falou, reunião no dia seguinte. Era trabalho. Tipo, não tinha como... Não era... Falei, tá bom. Levei junto. Claro. Levei junto. É. Falei, e quando eu falei, olha, não tinha. É. É. Vocês tinham colocado folga. Falei. Né? É, tá certo. Então, tem isso também, do homem ser esse parceiro. Mas... Falei, gente. É, quer dizer, também, quando é mãe solteira, é mais complicado ainda, né? Então, por isso que tem que ter toda uma estrutura, né? Essa questão da família é importante, né? Pra eu vir aqui, pra eu fazer minhas coisas. Exato. Tem meu marido. Que segura. Você conhece? Sim. Pra me apoiar. Exatamente. Porque senão, eu não faço. Não é assim, ó, vai lá e faz. Não, eu tenho, né? Toda uma estrutura família. Por isso que quando você falou, o apoio da minha família, não tem dimensão. Então, pra você falar, não é só você falar, oi, gente, tchau. E agora vem fazer jogo à noite. Volto à noite. Você pega o carro e volta. Venho. É. É. Madrugada que... Então. Até que é tranquilo, assim, por conta que não tem trânsito. Assim, meu filho também, eu tenho que conversar, explicar pra ele, né? Então, é... Sim, aí é bonito. Porque é isso também, né? Ele vê, olha, a mamãe tá trabalhando por nós, por você. Eu sempre vi. O trabalho da mamãe. É. Aí, quando eu tenho tempo livre, é só pra ele. Sim. Aí, vamos brincar, aí vamos bagunçar, aí vamos dançar. E ele sabe, por exemplo, ela sabe que a mamãe e o papai têm que trabalhar. Quando, sei o que, e ela sabe que quando é a mamãe, o papai fica. Então, ela não tem a dimensão que... Só o papai sai pra trabalhar e a mamãe sempre fica. Ou só, ou, tipo, o papai não cuida. Mas, em casa, a gente trabalha tudo junto. Mas é uma equipe, né? Até ele vem junto, quando tem que levar, ele viaja junto com a gente. Também, tem que entrar, tem que fazer. Uma vez, o Guilherme não foi numa convocação da seleção, porque a gente perdeu também. É, a gente perdeu vários, né? Mas, assim, em um desses, porque eu fui perdendo, e aí eu fui meio que... Tipo, minhas perdas foram tudo piorando, assim. Eu quase morri, umas coisas assim, bizarras, terríveis. Foi horrível. E ele se pediu o dispenso da seleção. É, não dá. E ninguém nunca. Por que se pediu o dispenso? Porque a minha mulher está no hospital, não vai dar pra... E todo mundo, o quê? E aí ele falou, não, minha mulher está no hospital, eu não vou na seleção. A família, nessa hora, é muito mais importante, gente. Mas as pessoas não têm dimensão, às vezes, sabe? Às vezes é difícil da cultura também, de onde você está, de entendimento do tipo, ah, você tem que ir. É uma coisa que a gente sempre fala, eu falo assim, Gui, às vezes você tem que sair correndo do seu trabalho, tipo, se tem um trabalho, eu trabalho, ele trabalha. Acontece uma coisa na Manu na escola, que ele chega pro... Assim, é que não é um trabalho de escritório, essas coisas. Chega pro chefe e fala assim, preciso sair porque minha filha está na... Tem que ir, gente. Não, o chefe vai falar, ou a chefe vai falar, cadê, sei lá, todo mundo fala, ué, mas não tem ninguém, não sei o quê, é uma questão, tipo, não é nem pensado, que às vezes, não, eu vou, não sei o quê, então é muito legal isso, da sua parte também. Nossa, a gente é família e minha mãe também, meus irmãos, quando tem que deixar o Pedro com alguém, agora ele está grande, né, então ele... Então, mas tem que ter o apoio, nossa, eu não consigo imaginar fazer minhas coisas sem o apoio da minha família. E ele está jogando basquete? Joga. Ah, é óbvio, né, que ele está jogando... Mas eu não sei, o senhor sabe que ele... Eu, a gente vê, né, a gente que tem um pouco desse entendimento do esporte, ele gosta de passar, passar dor. Ah, é? Armadorzinho, eu acho que ele vai ser... Então, o Guilherme, a Manu tem uma bola, só tem bola de basquete em casa, não sei o que acontece, magicamente, várias bolas de basquete, aí ele fala, mas é porque você não traz outras bolas? É, beleza, aí entrei nas minhas costas, beleza, beleza. Aí eu estou na cozinha. Eu trago as bolas com bolas. Ela batendo bola, aí eu vi, isso, isso, mais forte, treinando, aí eu escutando, tipo, mano, ele está maluco, no treino da brincadeira. Deixa ela, ensinando. Então, o Pedro gosta, ele treina, ele vai bem, mas ele gosta também, ele falou que quer ser arquiteto e engenheiro. Então, ótimo, maravilhoso. Ótimo também. Gosta de estudar. Ótimo também. Ah, que bom. Então, é um menino bonzinho. Meu pai não deixou eu jogar basquete. Você sabe, meu pai não deixou. E ele fala, aliás, se eu fosse um programa, eu vou trazer ele. Ele falou, não quero que ela jogue basquete. Mas ela tinha jeito, que não sei o que. Ele falava, aquele, não sei o que, ela fazia cesta, como é, para inventar, sei lá, né, na casca de pai, né, também inventando. Para inventar a história dele lá. Para ser a história dele, não sei o que. Mas eu sempre também fiz, nadei, porque eu também sou filha de dois atletas. É, até nadava também. Também que nem vocês, assim. Então, eu nadei muito, joguei tênis, aí eu fui para o vôlei. Aí, também, né, porque passear atrás tem que ter uma coisa, um bichinho ali diferenciado ali que fica... Um parafuso a menos. Um parafuso a menos, eu diria. Eu diria isso. Mas eu também. Então, vai fazer. 400 esportes, Pedro. Já fez natação, já fez tênis também. Falei, ó lá. Quantos anos ele tem? Dez. Dez. Não, dez. 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 É, é isso. Mas é bom demais, é muito bom. Família, tudo de bom. E é isso. Deu uma hora de programa, Guilherme. Acabei de falar. Nós vamos fazer o... Vamos. Ah, meu Deus. Os 24 segundos. Ela fez o dever de casa dela. Não, não, não fiz, não. Esse aí, esse aí eu já vou falar. Então, vamos de 24 segundos. Tchau, tchau, tchau. 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 Você já sabe as regras do jogo? É. Tenho 24 segundos pra responder, não é? É. Você viu como eu sei? Eu vejo vocês. Quanto mais rápido você responder, mais pontos você ganha. Não, o último. Eu falei, gente. O Vavo. O Vavo. Não, o Vavo é... O Vavo não deveria nem estar participando. Não, eu também acho. Ele é estatístico, gente. Ele é estatístico. Eu sou ruim pra memória, eu sou ruim pra tudo, gente. Então, vamos lá. Tá, tudo bem. São cinco perguntas. Me ajuda aí, Gabi. Não tem problema. Eu não sei que ganhou de bilhão. Ué. Vira aí, ó. As mulheres, cadê as mulheres? Ah, é verdade. Tipo, eu tô comendo um ponto fraco agora. Agora eu vou falar. Vai, Guilherme. Então, vamos lá. Respondeu até quatro segundos, são dez pontos. Até nove segundos, são oito pontos. Tava ali, mas... Já foi. Já foi. Eu tenho dentro dos vinte e quatro. Cinco perguntas. Primeira pergunta. É pergunta de verdadeira ou falso? Vamos, vamos, vamos. Tá, ó. Tá enroscando aqui. Allen Iverson fez mais pontos do que Vince Carter. Não. Falso. Ai, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ela fez um chororô aqui. E na primeira já se pegou dez pontos. Ele jogou mais tempo também, né? É. Olha só. Agora eu tô um pouquinho mais por dentro, né? Peraí, Manu. Já tá acabando. Tá acabando. Segura aí, é, Montão. Só um segundinho. Vamos lá. Segunda pergunta. Quem é o maior pontuador da história da NBA, contando temporada regular e playoffs? É o maior pontuador? É o Jardim? Você tá com a camiseta dela. Ai, Lebron. Ah, Lebron. Tudo bem. Eu ia falar Lebron. Aí eu falei, não. Tudo bem. É, porque essa é uma pegadinha, né? Ele tá pra passar o carinho agora. É verdade. É verdade, é verdade. Tudo bem. Terceira pergunta. Qual foi a única temporada em que o San Antonio Spurs perdeu uma final na história? Que temporada que foi? Eu sei que eles ganharam, né? Três. É, 2001? Não. Fala. Doze e treze. Foi aquela que eu... Acho que era de 99. Eles jogaram duas finais com... Tá bom, gente. 99 eles ganharam, né? 99 eles ganharam. É, então eu confundi. Vamos lá. Pergunta número quatro. Quantas vezes James Harden foi o cestinha da temporada da NBA? Ele foi, hein? Ele foi. Ele foi. Quantas vezes? Nossa, ele tá bastante tempo. Ah, eu vou chutar, gente. Pode chutar. Sei lá. Da temporada total? É. Quantas vezes? Umas quatro. Três. Ah, eu não acredito. Você acha que você fez. Eu vi sua boca fazer. Eu vi, eu vi. Tá tudo bem. Vamos lá. Última pergunta. Em quantas finais consecutivas Lebron James chegou? Em quantas finais? Consecutivas. Consecutivas. É, foi... Eu lembro. Foi duas, né? Duas? Não. Duas, duas, duas. Espera aí. Consecutivas? A gente deixa, a gente deixa. Você viu que ele ganhou em Miami? A gente se deixa. Ele é incrível. Sim. Mas que ele não ganhou, porque ele chegou nas finais. Ele chegou. Ai, meu Deus. Acabou o nosso. Foram três. Três. Ah, não! Foram oito seguidas. Não tinha conta. Eu sou muito ruim. Não, eu também sou péssimo. Eu não gosto de nada. Eu vou te falar. Eu vou te falar. Dessas daqui... É porque ele tá todo. Só do Vince Carter eu já tô feliz. Essa aqui eu não ia saber. Essa aqui eu não ia saber. Essa aqui eu não ia saber. E tá aqui porque ele sabe. Ele não ia saber nenhuma. Talvez essa do Lebron eu saberia. É. E eu ia ficar muito em dúvida do Alain Armstam com o Vince Carter. Não, o Vince Carter ficou mais tempo na NBA. Juro. Porque eu também sou ruim demais. Eu pensei isso. Eu tenho zero memória. Eu sou péssima. Tá tudo bem. O primeiro valeu. É isso. É isso. É isso. Da próxima vez que você vai ter que voltar aqui, a gente vai ter que trazer medalhas. Que a gente não viu. Agora seu pai tem que voltar, viu? E a gente tem que voltar, Marcel. Vai. Segundo episódio. Vai falar um monte. Nossa senhora. E aí, no próximo episódio, vai vir o Otávio também. Ah, traz. O Otávio. O Otávio é o marido da Ellen, espanhol, também envolvido com basquete. Não tínhamos nem a chance. Quer dizer, a conversa estava tão boa. Nós não contamos como vocês conheceram, né? É verdade. Ah, e a gente faz um Valentine's. Ah, é verdade. Tá vendo a pessoa? Produção, prepara o vinho, produção. A gente faz perguntas de casal, você quer, e aí alguém vai separar. Mentira, não vai. Que isso, Gabi? Marcas de vinho, por favor. Por favor. Patrocina esse momento. Não vai ser louco. Né? Obrigado. Ah, obrigada a vocês. É uma honra ter você aqui. Que isso? Sério, você é muito incrível, muito foda. Ah, imagina. Prazer. Tudo que você é, pelo basquete, como pessoa, você é incrível, você é acessível, você é inteligente, maravilhosa, competente. Eu vou ficar elogiando aqui também. Ai, Gabi, para, vai. É isso, que você, sério, é daqui pra cima. É muito bom ter você no basquete, é muito bom ter você ainda aqui, falando de basquete. É verdade. Porque às vezes as pessoas não estão no basquete, fizeram parte do basquete e não se encontram no basquete. É verdade. E é bom ter você. É bom ter você. Mas você vê, o basquete é lindo por isso, né? É. E que você, por favor, fica do basquete, jogando no caso do basquete. E que você traga mais pessoas. Com certeza, eu que agradeço. Vocês são demais, é um prazer. Pode contar comigo, eu volto. Volto com o Otávio da próxima vez. Pra contar bastante coisa e contar da nossa história, como foi. Bem bacana. Obrigado. Obrigada a vocês. Vocês que assistiram, deixa aqui seu comentário. Deixa o seu like. Obrigada. Vai, vai. Curte, compartilhe, comente. Deixa aqui nos comentários. Siga as nossas redes sociais pessoais, a do canal Shua e as suas também, né? É, você pode falar aqui. Instagram. Ah, chapá. E vai lá, segue ela e já comenta lá. A Ellen é do time que se irritou com o Twitter. Irritei. Nossa. E sai. É que o Twitter não é uma terra de ninguém, né? É mais do que a internet. Eu quero paz e amor. Imagina, qualquer coisa que você põe lá. Instagram. Instagram. É, Twitter não. Pelo amor de Deus. É isso? Considerações finais, Guilherme? Considerações finais é que, pra gente, é um tremendo orgulho ter você aqui. De verdade, é, é, eu ainda mais, porque, né, aquela história que nós contamos no começo, de poder acompanhar a sua carreira, depois, é óbvio, a parte ali dos anos 2000 que eu também saí, aí eu não consegui tanto, mas até ali, viu? Você sempre falou, né? Nossa Senhora. E eu falo, né, mais uma vez, eu me apaixonei pelo basquete vendo vocês jogarem. É, legal. Aquele time de Brascava maravilhoso. Então, por isso que, assim, é uma felicidade muito grande ter você aqui com a gente. Imagina, obrigada, é um prazer. Vocês são demais. É isso, é nóis, pirâmide. É nóis. É, e até o próximo programa, a gente se vê semana que vem. Tchau. 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 Tchau.